Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Você, rapaz. Bom, fazer companhia no Pulseira de Prata, o nosso WhatsApp, sempre lembrando que é o 992-34-4539. No Facebook você pode assistir, claro, o programa pela fanpage Cultura TVC e JP News MS. Facebook.com, cultura.tvc, facebook.com, cultura.com, bar, JP News MS. Bora começar, então, o Pulseira de Prata. Vamos aos destaques, as principais notícias de hoje. Forças policiais de Três Lagos se preparam para fazer o simulado de segurança contra o crime desta gangue que assolou o interior paulista e também no Nordeste, chamado de Novo Cangaço. Comércio é assaltado em plena luz do dia em Três Lagos e bandido Trapalhão acaba deixando cair objetos do roubo na rua. Todos os detalhes no Pulseira de Prata já está no ar. É aqui, diretor? Pode ser, então? Mais um estabelecimento comercial foi assaltado no centro de Três Lagos. Desta vez, o suspeito anunciou o assalto e levou alguns pertences da loja. Ô, rapaz, você aqui também, é? Você também faz parte aqui também? É Henrique Neto, repórter policial, tem as informações. Também, prazer. Pois é, meu amigo Israel, hoje está tudo diferente por aqui, mas um abraço aí pro Rodrigo e que se recupere bem rápido, né? A gente está esperando por aqui, mas é um prazer trabalhar com você, Israel, também aqui no Pulseira. Pois é, meu amigo. E um ladrão Trapalhão aprontou uma lambança no centro comercial de Três Lagos no início da tarde de ontem. Eu fui lá no comércio, onde o ladrão praticou o furto. Vamos saber os detalhes com o próprio comerciante. No início da tarde da última quarta-feira, aconteceu um roubo na área comercial de Três Lagos. O comércio do senhor Suede foi alvo de ladrão que tentou levar aqui alguns objetos da vitrine. Como é que foi a ação do ladrão? Bom, na realidade, eu só sei porque eu estava no horário de almoço, o bandido esperou que a gente tivesse pouca gente na loja, só três funcionários. E pelo relato dos meus funcionários, do meu filho, ele viu que a minha funcionária estava na frente, a outra no fundo, e o meu filho também no laboratório. E ele entrou com o revólver e ameaçou a minha funcionária para que ela abrisse a vitrine. Ela não abriu, ele mesmo abriu, juntou ali um punhado de relógios, saiu correndo, caíram relógios no chão. A minha funcionária correu atrás dele e pediu por socorro e conseguiu reabrir três relógios. Mas foi uma coisa muito rápida, esse bandido também não estava psicologicamente preparado, porque notaram que ele estava muito nervoso. Enfim, mas o prejuízo foi significativo. Então, eu fico triste porque, infelizmente, os bandidos ainda estão circulando livremente nas nossas ruas do centro da cidade. Mas não é aconselhável o que a funcionária fez? Bom, eu acho que não, eu até critiquei, né, que ela poderia ter sido alvejada, o camarada ter dado um tiro nela, alguma coisa assim, né, porque ele estava armado, né, então não é aconselhável realmente. Mas, na hora, a gente não sabe o que faz. Mas o senhor atribui essa ousadia dos bandidos à fraca ação do próprio judiciário com relação a essas pessoas soltas às ruas? É impunidade, né, o camarada tem cinco, dez, vinte, trinta passagens pela polícia, ele sabe que ele vai roubar, ele vai passar pela audiência de custódia, muito provavelmente ele vai ser solto novamente, ou vai ficar muito pouco tempo preso, então ele pode, vai roubar de novo, porque daqui a um dia ele está solto novamente. Então, é um trabalho ineficaz, é uma briga do gato contra o rato, né, corre, pega, solta, corre, pega, solta, é muito complicado tudo isso. É muito triste para nós, cidadãos, né, ver que lamentavelmente nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Como é que aconteceu o fato? Aí ele ia passando, né, aí ele entrou, estava sentado na minha escrivania, aí eu peguei, levantei para atender ele, ele pegou e tirou o revólver, falou para mim que era um assalto. Aí eu peguei e sentei, né, falei, calma moça, é brincadeira, né. Aí ele pegou e falou para mim assim, eu quero dinheiro, eu quero joia. Falei, moço, não tem nada, não tem dinheiro, né, eu distorcendo, né, que não tinha nada, para ele não entrar para dentro, né, da loja, assim, para o escritório, né. Aí ele pegou e falou assim, eu quero relógio, abre a vitrine, né, eu falei assim, eu não vou abrir. Aí ele saiu correndo, foi abrindo, pegando os relógios, aí saiu correndo, eu vim acompanhando ele, né. Aí quando ele saiu para fora, eu fui atrás dele, correndo atrás dele. Você não teve medo do revólver? Ah, medo a gente tem, mas é, a gente trabalha, né, assim, não quer perder nada, né. Uma que, eu não sei se eu agi certo, se eu agi errado, mas na hora da, veio um nervoso, né, e eu corri atrás dele. Você percebeu que ele estava com medo? Ah, ele, medo ele não estava, ele estava apavorado. Ele queria, era dinheiro, e o que ele achou mais fácil, ele pegou. Depois que você conseguiu pegar das mãos dele os três relógios, aí ele correu? Na verdade, eu não peguei da mão dele, ele saiu correndo, né, e caiu, aí eu peguei, mas eu fui atrás dele, eu não consegui copiar a placa da moto, né, que tinha um moço esperando ele aqui próximo, né, numa bis, aí foi, né. Você faria isso de novo? Ah, não sei, mas depende, né, a gente não sabe o que é que passa na cabeça da gente no momento. Depende da ocasião, mas é aconselhável não fazer, né, ela foi muito corajosa, destemida, e o indivíduo acabou fugindo com outro compasso, é que eu esperava, e a polícia já está procurando, e certamente vai encontrar esses malfeitores aí. Certo, Israel, volto com você nos estúdios. Valeu, Henrique, muito obrigado pela sua participação, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não reaja. Eu sei que a raiva nos consome, eu sei que o impulso, né, toma aquela coisa, meu Deus do céu, como o próprio Swade falou que é coisa de impotência, mas pelo amor de Deus, não reaja. A gente vê vídeos aí na internet de que quando o assaltante chega pra cometer aí o crime, muita gente reagindo, dá certo. Mas o número, a porcentagem é bem baixa dos que dão certo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não reaja, porque esses, sei lá, não sei nem o que cidadão não é, esses criminosos já não tem nada a perder. Eles já entram, já dispostos a tudo, inclusive morrer. Inclusive morrer. Então, por favor, não reaja. Tá certo? Não reaja, porque é melhor você sentir aí, com essa sensação de impotência, né, mais vivo do que sua família, além de ser roubado, furtado e ainda sua família chorar aí no seu leito aí de morte. Pelo amor de Deus. Olha só, pessoal, aqui no Pulseira de Prata, também tem aí o prêmio do Pix Verde Amarelo. Toda sexta-feira, R$ 1.200,00 são sorteados. E a palavra-chave é França. Ah, basta mandar a sua mensagem de texto, mensagem de áudio, também mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp, que você já está concorrendo. Se você preferir também, você pode comprar nas lojas parceiras, que também irá ganhar aí, poder concorrer a R$ 500,00. E sem falar também que o vendedor que te atende também leva R$ 200,00. E amanhã tem o sorteio no TVC agora, com aquele apresentador que eu não esqueço o nome, aquele grandão. Sabe o que é grandão? Ele tem aí o sorteio aí. Daqui a pouco, inclusive, vamos fazer o sorteio aqui no Pulseira de Prata, selecionar uma pessoa que vai concorrer aí amanhã a R$ 500,00. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço do Grupo RCN. Diretor, vamos continuar aí com informação do setor policial, é isso? Fica aqui mesmo, tá? Nessa câmera aqui mesmo, tá? Homem é levado para a delegacia por receptação e adulteração de veículo pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos até Paranaíba com o Jean Martins. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, um homem de 24 anos foi socorrido na noite de ontem, quarta-feira, por moradores de um sítio aqui em Paranaíba, após, segundo ele, ter sido sequestrado em Brasília, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. O homem disse que teria sido colocado no porta-malas do veículo Honda City e os criminosos teriam circulado até o início da noite de ontem, quando o pneu do carro furou. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse ter sido sequestrado por uma pessoa identificada apenas como Tiago e mais um outro comparsa. Após ser colocado no porta-malas do veículo, os criminosos circularam até o início da noite de ontem, quando o pneu do carro furou. Por não haver estepe, abandonou o carro e deixou a vítima no local. Conforme o relato do homem aos policiais, os autores do sequestro foram socorridos por ocupantes de um veículo HB20, incluindo uma mulher. Ele correu para o mato e pediu socorro no sítio cujos moradores chamaram a polícia. No veículo abandonado, os agentes encontraram várias placas e no sistema da polícia constava um registro de roubo ocorrido em Brasília no dia 17 de maio deste ano. O veículo e a suposta vítima foram encaminhados para a Delegacia Civil aqui de Paranaíba pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, e agora os agentes civis vão investigar de fato o que aconteceu, se este homem realmente foi sequestrado, se ele tem alguma ligação com o roubo do veículo ou não. Agora já está aí nas investigações pela Polícia Civil. Tá certo, Jean. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação de Paranaíba. E a Polícia Rodoviária sempre atenta nas rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado e parabéns toda a corporação da Polícia Rodoviária Federal, que tem trabalhado também junto com outras forças de segurança. A gente sempre fala aqui, ah, para a Polícia Rodoviária Federal, mas a Polícia Civil também tem feito um belíssimo trabalho. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, enfim, temos feito aí um bom trabalho aqui no Estado. Bom, diretor, preciso tomar água, rapaz, garganta, tá que tá, então, ó, no próximo bloco vamos falar da simulação que acontece hoje. É daqui a pouco. Ihhh-hah! Pulseira de prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com um especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a 3 minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de 498 reais. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Pulseira de Prata. De volta com a Pulseira de Prata desta quinta-feira. Rapaz, foi isso que era rápido. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ibamar Leite, que está acompanhando aí através do facebook.com.jpnewsms e também para a minha amiga Gisele Marques, que mandou, inclusive, uma receita aí para aliviar a tensão, né? Deste mês secou. Estamos no inverno, amigo. Ah, que coisa, hein? E olha só, pessoal, a gente vai agora com mais informação do setor policial. É o Henrique? Então deixa eu virar para cá, diretor. Deixa eu falar com o Henrique, né? Oi, Henrique. É com você. Está no jeito ou não está? Opa! Problemas técnicos novamente. A gente vai trazer a informação do setor policial com o repórter Henrique Neto, que está nas ruas, né? De Três Lagos, cobrindo aí, trazendo toda a informação. Já trouxe a informação, inclusive, do roubo que aconteceu no centro. Agora sim, está ele aqui posicionado. Henrique, é com você. Pois é, Israel. Ó, deixa eu contar aqui uma historinha rápida. O pessoal tem o hábito aí de anunciar na internet um veículo para vender, um carro, uma moto e tal. E isso aconteceu aqui em Três Lagos, através desses aplicativos, através também desse desapega aí das redes sociais. E ontem não foi diferente. Uma jovem anunciou aí que tinha uma moto para vender. Aí, de repente, um rapaz interessou. E quando ele entrou em contato para ver ali o que poderia comprar, o valor do veículo era de R$ 14 mil. Esse tipo de golpe, vou falar aqui, mas já foi falado. Presta atenção para não cair em outro. Pois bem. E aí, então, o rapaz entrou em contato lá e apareceu um tal de Felipe como sendo o representante para a negociação. Aí negociou a compra da... A vítima negociou a compra da moto com o Felipe, dizendo que poderia ir até a residência da moça para retirar a moto. E quando o rapaz foi, fez ali um depósito de R$ 5 mil e procurou, então, a pessoa para ir lá pagar o restante e pegar a moto de volta. Sabe o que aconteceu? Os dois descobriram que tinham caído no golpe do tal Felipe. O tal Felipe, na verdade, era um golpista. Ele enganou o rapaz e enganou a dona da moto. E aí, ambos foram até a delegacia e agora a polícia civil tem todos os dados. Tem a conta lá para quem foi feito o pix dos R$ 5 mil. Para, então, descobrir o que aconteceu aí. Mas vai dar trabalho para a polícia. E pode ser que chegue até esse indivíduo. E pode ser que devolva esse dinheiro, mas também pode ser que não. Então, na dúvida, o melhor é não ultrapassar os limites. Quer comprar um carro? Quer comprar uma moto? Procura uma loja. Procura uma agência. Procura uma garagem. Procura procedência. Faz uma pesquisa antes de qualquer coisa. Ou, então, se vai comprar de terceiro, procura primeiro ver, conversar e ver certinho ali se o negócio é verdadeiro. Não vai entrando em qualquer barca. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque a coisa não é fácil. Dinheiro não está fácil para ganhar e muito menos perder assim, né? Ô Israel, eu gostaria de fazer um convite aqui também aos colegas. Dizer que hoje, às 23h55, terá início, então, o simulado que você já falou aí dessa situação. E hoje nós teremos, daqui a pouco, às 22h, uma coletiva da imprensa já para as preparações. Três Lagoas já vive esse clima aí desse trabalho que a polícia vai fazer aqui na cidade de Três Lagoas, que é o combate ao cangaço, o novo cangaço, que são esses bandidos que migraram lá do norte e nordeste para que a nossa região fizeram vítima em Araçatuba e coisa e tal. E Três Lagoas vai se preparar, como também todo o Mato Grosso. Eu volto com você. Um grande abraço. Obrigado, Henrique Neto, pela sua participação. Pois é, gente, por falar neste simulado, eu não sei se vocês estão lembrados, né? No início deste ano, Araçatuba foi vítima desses criminosos que são chamados de novo cangaço. Além de Araçatuba, Botucatu, também no interior do estado de São Paulo, e uma cidade lá no Paraná também foram vítimas deste tipo de ação. Criminosos se ajuntam, fecham a cidade, sitiam a cidade, né? Estado de sítio, tiram para tudo que é lado, armamento pesado, bomba e assaltam o banco e também aí aquela empresa de segurança do carro forte, onde são armazenados. Bom, Três Lagoas está se preparando para dar início aí a este simulado contra esses criminosos que são chamados de novo cangaço. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, rodoviária federal também, e o corpo de bombeiros, todos com o intuito de preparar os policiais e os agentes de segurança caso isso venha a acontecer uma invasão. A expressão novo cangaço surgiu no Nordeste brasileiro nos anos de 1990 e foi criada para designar as quadrilhas com ações agressivas que cercavam pequenas cidades do sertão nordestino para praticar crimes agressivos. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Área 2, o Coronel Gil Alexandre, a ação tem como objetivo prevenir ataques de gangue na região e preparar os policiais para uma futura invasão. Deus que me livre se isso acontecer. Mas se acontecer, os nossos policiais das forças de segurança estarão preparados aí para dar uma resposta de imediato. E há poucos, né, há poucos o comandante conversou com a gente, vocês viram as imagens, eles estavam reunidos na Câmara Municipal já passando todos os detalhes, tem a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, todo mundo já se preparando porque daqui a pouco começa já essa simulação em vários pontos e se estende até as 23 horas e 59 minutos. Vamos conferir então aí com o comandante. Hoje estamos aqui com o Tenente Coronel Sousa, com o Tenente Coronel Marco, comandante do Batalhão. Estamos clamando para toda a sociedade de Três Lagoas que venham assistir o simulado que acontecerá agora à tarde no aeroporto e logo em seguida na ponte de travessia do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, que será às 14h às 16h. E às 11h59, na virada do 7 para 8, nós teremos aqui um simulado em frente à Caixa Econômica Federal. Chamamos toda a população que vem assistir e não criem pânico, não fiquem assustados, é somente um simulado. Agora, vem cá, estou pensando em uma coisa aqui. Sempre tem o desavisado, né? Sempre tem. A gente está cansado de falar dos golpes aí que acontecem e o pessoal ainda continua caindo. Ou seja, desavisado. Imagina, imagina o bandidão. Hoje eu vou cometer um crime hoje. Pá, sai na rua. Hã? E dá de frente com a tropa de elite da polícia militar. Hã? Rapaz, olha, já pensou? O bonitão é lá, vou cometer o crime e pá, dá de cara. Ó aqui, ó, os rapazes aqui da farda camuflada, urbana. Hã? Já pensou? Nossa senhora! Coisa boa, hein? Nossa, a pessoa, cara, vou meter um louco. Hoje eu vou meter, você é louco, meteu um louco. E tá, dá de cara com a polícia militar. Então, a partir de hoje, às 14 horas, daqui a pouco, começa, então, essa simulação, durante a tarde. E às 23 horas e 59 minutos, meia-noite, né, comandante? Pô, vamos redondar logo pra meia-noite. Tem a simulação aí de uma suposta invasão a uma agência bancária e também a suposta invasão da Casa de Valores, de onde tem aqueles carros de segurança, né, blindados, para agir. Então, não passa de uma simulação. A polícia militar vai estar aqui em Três Lagosos. A força tática, o batalho... Olha aqui as imagens, ó. É isso aqui que aconteceu. Isso aqui é de Arassatuba, hein? Foi isso aqui que aconteceu em Arassatuba. Isso aqui é cidadão de bem, hein? Isso aqui é cidadão de bem. E aqui tá o criminoso, ó. Fazendo de escudo. E eles assaltaram. Armamento pesado. Tiro, bomba, assalto a banco. Tem mais imagens aí, diretor? Pode colocar aí que a gente vai ver se tiver mais imagens dessa ação desses criminosos, que são chamados aí de novo cangás. Eles agem vários, são vários criminosos. Cercam a cidade e atuam de várias frentes. Atacam aí o posto da polícia militar. Enquanto isso, já tem uma outra pessoa já agindo lá na agência bancária. E um terceiro agindo no Coisa. Então, realmente, são pessoas perigosíssimas. Olha as imagens, gente. São imagens chocantes. Você que acompanha os teles noticiários, né? Os telejornais. Você se lembra que eles fizeram aí em Arassatuba, próximo de Três Lagos. E também Botucatu. Foram duas cidades do interior paulista que esse novo cangaço agiu. E também no interior do estado do Paraná. Gente, são imagens realmente, imagens que impressionam. Deus que me livre que aconteça uma coisa dessa aqui em Três Lagos. Não quero que aconteça. Mas se tiver que acontecer, a polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul já vai ter uma resposta de imediato. Então, hoje acontece essa simulação aqui em Três Lagos. Já pensou? Criminoso? Meteu louco. E dá de cara. O Bop? É a força tática? Esqueça o tom em treinamento. Tá com sangue ali, ó. A mil. A caveira velha tá louca, pá. Que coisa, hein? Todas as informações dessa simulação você acompanha amanhã no RCN Notícias, também no TVC Agora e, claro, aqui no Pulseira de Prato. Diretor, pra mim já deu, tá? Garganta tá que tá, meu amigo. Ótima tarde e até amanhã. Ah, um sorteio. Desculpa, diretor. Tive um sorteio, ó. Passei, tava esquecendo. Sorteio aqui no Pulseira de Prato pra amanhã. R$ 500. Opa! Não acredito. Gisela Marques, Vilas Boas, lá do Santa Luísa. Você acaba de ganhar aí o direito de partes para amanhã no TVC Agora. Ó, já pensou? 50% já garantiu. Amanhã tem um sorteio dos R$ 500. Gisela, parabéns. Ó, amanhã fica ligado no TVC Agora. A partir do meio-dia tem um sorteio do Pix. Verde e amarelo. Um golaço. Tchau, gente. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Música Tchau.